Agora, no Show da Onda, dicas de saúde pra você viver melhor. Sim, hoje sim, a musculação emagrece. Claro, é fundamental você também estar de acordo com sua alimentação, uma alimentação adequada, uma dieta balanceada. Através disso, aí sim a musculação vai emagrecer. Só a musculação adianta? Sim, adianta. Mas tendo o processo de alimentação e sua dieta disciplina, rotina, isso vai agregar mais resultados, comendo mais tempo também. Então, mais reputina a pergunta, musculação sim, emagrece. Você ouviu dicas de saúde, a sua saúde em dia. Onda Oeste Multiplataforma.